A CIDADE NO BRASIL 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 Vou parar a inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Eu tenho a vontade de crescer Tô num fim independente Me deixo de simplesmente crer Eu não posso viver Longe do Teu amor Senhor Eu não posso viver Longe do Teu amado Senhor Eu não posso viver Longe do Teu amado Senhor Eu não posso viver Longe do Teu amado Senhor Eu não posso viver Longe do Teu amado Senhor Eu não posso viver Longe do Teu amado Senhor Abraça-me 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 Com os Teus braços de amor Abraça-me Abraça-me Amém 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 Glória a Deus, aleluia, santo, poder e glória, aleluia, glória, 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 glória. Obrigada. Tudo que ficou atrás, olho pra você, olho pra você, seu amor me chama. Tudo que ficou atrás, olho pra você, seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que me conta. Olho pra você, olho pra você, seu amor me chama. Eu defendo o seu amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio, meu amor me chama. 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 Vou deixar na luz tudo o que passou Tudo o que ficou, eu vou dar Olho pra você, olho pra você Seu amor me chama Olá, olho, 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 olho